Bom, agora nós iremos realizar a instalação da fonte Arial no iReport. Nós iremos também gerar um arquivo JAR para que nós possamos utilizá-lo nas aplicações desktop e aplicação web como uma biblioteca para a exportação para o formato PDF. Nós visualizamos na aula anterior que ao exportar o relatório para o formato PDF, foi perdida a formatação da fonte que foi utilizada. No caso, nós utilizamos a fonte Arial. Então, vamos aqui no iReport. Aqui no menu Ferramentas, nós temos aqui o menu Opções. Então, aqui em Fontes, eu vou clicar aqui no botão Instal Fonte. Eu vou selecionar aqui a fonte que nós iremos instalar. A fonte será do tipo TrueType. Eu clico aqui no botão Browse. Aqui no Windows, no caso eu estou utilizando o Windows XP. Então, na pasta Windows Fontes, eu já tenho aqui várias fontes disponíveis, tá? Várias fontes TrueType. A fonte que nós utilizamos foi a fonte Arial. Então, eu vou escolher aqui Arial.ttf. Vou clicar aqui em Próximo, tá? Nesta tela nós temos que definir as variações da fonte Arial, tá? Quais são essas variações? São a Arial Bold, tá? Nós temos que escolher aqui o arquivo Arial BD, que vai conter aí a variação Arial Negrito, né? Temos que escolher aqui o Arial Itálico. No caso aqui, Arial I.ttf. E o Arial Bold Italic, ok? Temos aqui o arquivo Arial BI. Vamos abrir este arquivo. Deixamos as opções aqui, as opções Padrões, tá? Clicamos em Próximo. Aqui nós não precisamos especificar os locais, tá? Não vamos exportar nenhum formato aqui. Vamos clicar então no botão Finalizar. Finalizado, nós iremos selecionar aqui a fonte Arial e escolher aqui a opção Export as Extention, ok? Então nós iremos exportar, nós iremos criar um jar para ser executado lá na aplicação web e na desktop também para a exportação dos arquivos PDF, ok? Então vou colocar aqui o nome do arquivo, fonte Arial e vou salvar aqui na pasta Relatórios, ok? Ele falou aqui que a extensão jar foi criada com sucesso, ok? Nós podemos aqui fechar essa tela, tá? E agora nós iremos aqui na pasta que nós criamos esse jar nós podemos visualizar aqui o nome do arquivo ficou apenas como fonte Arial, tá? Nós teríamos que ter informado a extensão do arquivo. Vamos aqui mudar para fonte Arial.jar Eu vou copiar este arquivo aqui para dentro da minha pasta de bibliotecas do Jasper, ok? Vou colar aqui dentro dessa pasta, tá? E agora aqui no NetBeans eu vou vir aqui na minha aplicação web e definir nas bibliotecas o jar que nós criamos lá da fonte. Ok? Então nós temos aqui o jar fonte Arial Eu vou incluir este jar na nossa aplicação aqui na aplicação web, ok? Eu vou executar novamente essa aplicação para nós verificarmos aí como vai ficar a exportação para os arquivos PDF, ok? Vamos aqui aguardar a execução da aplicação aqui está vamos clicar no botão gerar relatórios ele vai disponibilizar os links dos PDFs gerados ok, aqui está agora vamos visualizar os PDFs que foram gerados ok, agora nós podemos verificar aqui que a formatação foi mantida, tá? nos relatórios que nós visualizamos anteriormente ele não tinha ficado aqui com a fonte negrito, tá? ele tinha perdido aqui a formatação nos detalhes dos produtos, tá? e agora nós temos aqui a visualização correta do relatório, tá? então nós temos aí instalado agora a fonte Arial ok? isso aí nós podemos verificar em todos os relatórios que nós geramos, tá? vou abrir aqui o relatório de gráficos veja aí que agora nós temos aí todas as fontes em negrito, tá? elas não perderam a formatação aqui no código de barras também ok? finalmente aí no relatório de clientes ok dessa forma nós vimos aí então como instalar fontes TrueType utilizando o iReport e portanto nós finalizamos esta aula aqui